Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck Fala galera, fala o Peck Você tá matando? Tô Vou jogar que jogo? O que jogo é esse aqui? Esse jogo se chama Bloody Trapland Onde a gente é dois gatinhos O nosso objetivo é passar por diversos Percursos, é tipo como se fosse Cat Mario Aquele jogo de Rage que te irrita Tipo, I wanna be the guy Gaiden Isso aqui é muito prego, é muito legal Tipo aquele jogo que a gente gravou Meu Deus Eita! Passei! É meio difícil de jogo Rapaz, esse aqui tá com Ó, ó, enganei Cuidado com o espinho, vem aqui Esse aqui é a primeira fase Tá mais ou menos no tutorial Eita Tem que pular quando tiver carinho Mais ou menos no tutorial, até bem fácil Então aqui é só pra... Eita, caraca É só pra apresentar Só pra apresentar mesmo, só pra apresentar Eita Peck, eu já me apresentei Eu me apresentei Boa, boa E vai ficando difícil galera Pra cada percurso Esse aqui já é difícil já, hein Ai, merda Eita Ai, teu espinho ali Filho da mãe Que é o mofar? Fiz aí de sua cabeça Peraí Ah, purna Pula Aí, consegui passar Espera você aqui Espera, espera que tem espinho Espera Vai Ah, agora eu vou Não vou, vou Galera, olha Vocês tão vendo aí Que raiva Esse rapaz Esse que você matou Não sei, eu pulei Espera, espera Espera essa mãozona Caraca, você é bom, hein Ih, rapaz Peraí Ai Pode ser devagar não Mas tem que ser Droga O cara é bom, Peck O cara é bom Pode deixar que isso aqui eu passo Toma aí Pode deixar que eu passo Sou burra, hein Vai Cuidado, cuidado Ó, o espinho Filho da mãe Vai na frente Espera, espera Cuidado da bomba Cagada Você nem viu esse trem Nem eu vi Tá morrendo Como que eu faço aquela curva ali Nossa, engasguei Não, não, não Você tá falando sério Ah, não Não Ninguém ouve você ficar parado Eu sei Engasguei, uai Espera aí Espera aí Eita, que 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 é isso aqui Eita, pera Meu jogo crashou Ó, mas em uma só Ó, em uma só Em uma só Vamos ver que é pior Vamos ver que é pior Eita Chegou? Tem espinho ali Por que ninguém me avisou Espera aí Espinho Olha Cê é o bichão, hein Espera aí Eu não vi aquilo Vai querer ter que cair Pular no ar Cê pulou bem no Pelo amor de Deus Boa Agora eu sou a flor de lótus Vamos conseguir aqui Através da flor de lótus Eita Filha da mãe Essa bolinha é muito chata Pera aí Espera a bolinha aí Bolinha foi Olha Ah não, pera Que jogo Filha da mãe Pera aí Pera aí Olha Boa aqui Escola aqui Escola aqui Nossa Eu consegui Ai Que escrita Pera aí Ah não Pera aí Olha o sangue Que tá nisso Olha Cagada Pera aí Espera lá Espera aí Vai com calma agora Você não pode perder não Eu sei Não pode perder não Ai O final é muito difícil O final é muito difícil Você tem que admitir Aquele negócio É Ah Você é facinho Você vai passar aqui agora Eu creio Eu creio Sata Oh Lasqueira Pera aí 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 Consegui Nossa Quase que a lâmina bateu Vai na frente Vai na frente Tô deitado aqui Piscando os olhos Nossa No fio da goiaba Pera aí Ok Tô aqui Tô aqui Tô aqui no mais longe Que eu cheguei Eu vou conseguir também Pera aí Eu vou conseguir também Consegui Vem Vem Não é possível Que a gente vai perder Ah 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 Eu acho que eu consegui Essa goiaba Chegou na parte 2 Mundo 2 Eita Tem uma bomba ali Matou eu Mirou pra cima Não sabia nem que podia mirar pra cima Ei Cheguei aqui Ali é difícil Ali é impossível Ali é impossível Vai Eu vou entrar na frente da bala Vai entrar na frente da bala Vai Ah não Pera aí Eu fiquei louco Eu tô passando mal Não tem como Não tem como Tô passando mal Ah não Que raiva Tô ficando muito Ah não Ali não tem como Velho Cai fora Ah Mas Cai Pera aí Agora eu fiquei louco Eu fui alto Já se percebido Eu podia ter Pera aí Pera aí Pera aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá O que O que Não Não Que que é isso Eu falei Vem cá Quando você morresse Ah não Mas você merece Vai Pronto Vem cá Eu vou pular aqui Quando eu pular aqui Você pula no ar E comba ali pra cima Vai 3, 2, 1 Vai Não deu não Eu também sei você Pera aí Vai De novo Vai Eu tô conversando Você viu Eu vi Você viu que eu tinha conseguido Certinho ali Eu vi Ah lá Vou passar mal Vou passar mal Vou passar mal Pera aí É a última É a última É a última Consegui 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 Caraca Consegui Pera aqui Eita Aquela lamba ali Aquela pressão barba ali Parou 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 Galera Nessa fase A gente ficou 11 minutos Pra passar Essa fase Sério Eu não tava Aguentando mais A bomba A bomba Nossa Nem vi Nossa Que cagada Como é que você passou Aí Não sei Dois Agora fiquei louco É o em cima O embaixo E tem a lâmina Caraca Esse aqui É o mais difícil Que vai vir na minha vida Nossa Tive o plano Tive o plano Agora Ó Você tem que ir Junto com a bala Quer ver Ó Ó Eu entendi nada Ah não Ai Eu consegui Quase Pegue É quase Que eles Fez mesmo Hein Você viu que eu tava Passando ali atrás Também Eu vi Hello Darkness My old friend I've come to talk With you Again AAAAAAAA AAAAAAAA Eu não quero chegar mais não Eu não quero chegar mais não Ô Eu não vou Eu não vou Seu braço nessa pilastra Que eu gritei Tão alto agora Que eu mereço AAAAAAAA Consegui Tô chorando aqui Eu tô chorando Eu tô chorando Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu tô chorando Tô chorando Ô me desculpa Eu não aguento mais Eu não aguento mais jogo Eu não aguento Eu não aguento mais Eu tô chorando Que ela fase é difícil Que beijou Que beijou Que ó Essa fase é difícil Imagina isso aqui Ah isso aqui é mais fácil Isso aqui vai se arrebentar Não, não, não Não quero não Não quero não Não quero não Tchau, tchau Não sei Foi, foi Que raiva hein Tchau